A Rosa Planta a mula em março com as mãos E não foi em vão Feliz quem tem um jardim assim Onde ela Floresceu Tão bela Quando a neve cai E só para o vento gelado Não tememos Nada Abriga-nos um telhado de palha e musgo Feliz quem tem um abrigo assim Quando sopra O vento gelado Feliz quem tem um jardim assim Não 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 Não